Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje está aqui para a gente falar da nova base da Quem Disse Berenice. A marca lançou uma base com uma proposta diferente de tudo que a gente está acostumada a ver. A gente vê muito lançamento de base mate, de base sequinha, de base reboco. E essa daqui é uma base, a base de água hidratante. Eu já quero dizer para vocês que eu amei a proposta. Eu achei muito bacana a marca se preocupar com pele seca, né? Com pele seca, com pele madura. Então hoje eu vou fazer com vocês um vídeo de primeiras impressões. Não é uma resenha, mas eu vou tentar deixar bem completinho. Vamos começar então falando da embalagem. Parece que a Quem Disse Berenice reformulou todas as embalagens. Tanto que quando eu cheguei na loja para comprar eu achei tudo meio parecido, sabe? Está tudo com essa carinha, vai mudando só o formato de embalagem. Tipo essa daqui é um pouquinho maior, aí tem a mais fininha, aí tem a fluida, mas tudo assim. Assim vocês conseguem ver melhor, ó. É uma base com 30ml aqui na bisnaguinha e FPS 15. Eu vou colocar aqui na minha mão para a gente ver a textura dela. Uma textura cremosinha, ó. Até me parece uma base densa. Ó, tá vendo aí, ó? Ela é uma base cremosa. Mas, gente, ela desliza, sabe? Você coloca a mão e ela já vai se abrindo. Já vou aproveitar esse pouquinho aqui do meu dedo para a gente fazer a aplicação aqui desse lado. Então eu vou pegar um pouquinho mais aqui da minha mão com essa quantidade e vou espalhar com a esponjinha. Gente, não tem muito cheiro, não. É um cheiro bem suave. Eu estava com medo de não acertar a minha cor, mas assim, eu acho que rolou, né? O que eu já posso perceber com essa aplicação nesse cantinho aqui do meu rosto? Tem uma cobertura muito bonita. Eu senti a base geladinha no meu rosto. É até engraçado, sabe? Quando eu vou batendo a esponjinha, ela vai meio que dando uma sensação refrescante. Eu acho que é por conta da alta concentração de água que tem no produto, né? E aí vocês podem ver, eu diria que ela tem uma cobertura leve média. Na verdade, eu acho que é uma cobertura leve, mas é um leve bonito, sabe? Um leve segundo a pele que uniformiza muito bem. Gente, eu estou chocada. E o acabamento, ó, eu já estou emendando um tópico atrás do outro. É um acabamento mais natural, tá vendo? A gente consegue ver uma luminosidade. Não fica seco, não fica oleoso. Eu separei aqui um pincel pra gente aplicar do lado de cá, só pra fazer um teste. Eu aplico sempre com a esponja. Então eu coloco um pouquinho dela aqui na minha pele e venho espalhando com o pincel. Esse daqui é o F80 da Ruby Rose. Gente, é impressionante a sensação do produto no rosto, sabe? É bem refrescante, bem geladinho. Mesmo aplicando com o pincel, eu sinto uma necessidade gigantesca de botar a esponja no meu rosto. Com o pincel, eu acho que fica mais marcadinho. Aí a esponja vem e encaixa tudo, sabe? Preciso comentar com vocês, gente, uma coisa que eu percebi aqui. Como eu falei, eu estava com o rosto limpinho, não passei hidratante, não passei nada. Então o rosto tende a ficar um pouquinho repuxando. E aí eu apliquei essa base e o meu rosto ficou molinho. Então eu acho que esse lance da hidratação é muito real, sabe? Eu estava sentindo um pouquinho mais repuxando por conta da limpeza. E aí agora minha pele está muito confortável. Agora que a gente aplicou no rosto todo, eu acho que dá para ver melhor o acabamento. É um acabamento natural, um negócio assim, uma pele saudável. Não está acumulando nas minhas linhas aqui do lado, embaixo. Aqui na pálpebra, ó, está vendo? Muito pouco. E assim, uma coisa que eu acho que pode a longo prazo me incomodar um pouco é a ponta do meu nariz. Por quê? Eu estou olhando aqui e a base está perfeita na minha pele, mas a ponta do nariz ficou levemente oleosa. Obviamente é um produto que eu vou selar, não usaria essa base sem selar, porque eu gosto do efeito natural, mas em alguns pontos eu acho que precisa do pó no meu rosto para a duração ficar um pouquinho maior. Mas aí eu acho que de repente se você tem a pele seca, não tem necessidade de fazer isso. E para pele oleosa, aí tem que testar, gente. O bom da Candice Perenice é que em qualquer loja você consegue testar o produto. Tipo assim, vai lá na loja, testa, tem várias cores, a gente já vai falar de cor. Fica o dia com o produto no rosto, vê como que ele se comporta na sua pele, depois você volta lá e compra a base. As resenhas e os vídeos testando os produtos aqui no YouTube ajudam, né? A nossa opinião, eu sei que é importante para vocês, mas nada como você testar o produto na sua pele. Eu vou então aplicar um pouquinho mais de produto desse lado, para a gente ver se ela constrói uma cobertura, se constrói camada. E aí vou caprichar mais aqui, ó, no centro do rosto e na olheira. Não acho que é um produto que oxida, não, ó. Tá vendo? Ela tá bem molhadinha aqui e tá bem igual o resto do rosto. E eu acho que já dá para ver que ela constrói camada. E além de construir a camada, ela dá um pouquinho mais de cobertura. Minha filha, olha. Deixa eu falar um negócio aqui. Tô chocada, viu? Vamos falar agora das cores, que eu acho que foi uma coisa que eu mais gostei nesse lançamento. A quem disse Berenice, gente, lançou 20 tons. O que é muito incrível, a gente vê marcas lançando, sei lá, 5 tons, 8 tons, 10 tons. 20 tons eu acho que vai atender muita gente. Eu tirei uma foto lá na loja das cores. E o bacana também é que eles estão colocando no nome, na cor do produto, o subtom. Tipo N de neutro, Q de quente, F de frio, por exemplo. Já vou dizer para vocês qual eu escolhi, que foi a 3F. Eu vou colocar aí na tela para vocês a foto que eu tirei lá, ó. Então a gente começa com 0N, 1F, 1Q, 1N, 2Q, 2F, 3F, que é a minha cor. 3Q, 4F, 4Q, 4N, 5Q, 6N. Aí tem 7N, 7Q, 8N, 9Q, 10Q, 10N, 11N, 12Q, 13Q, 14Q, 14N, 15Q, 16Q. Eu tinha ficado com medo de não acertar o meu tom, porque não eram todos os claros disponíveis que tinha lá. Então dos que tinha, eu testei, eu acho que o 1F e o 3F. O 1, obviamente, ficou mais claro. Aí o 3F, eu falei, eu acho que deu certo. E assim, foi, né? Então a minha cor é 3F. Outra coisa que eu acho importante falar também é que os tons não vai numa crescente, sabe? Por exemplo, vai do mais clarinho para o mais escuro. Não, às vezes um tom que está depois é mais claro que o anterior. Já conversamos bastante, o negócio já absorveu aqui, já se assentou no meu rosto. Eu vou fazer o teste da transferência. Nesse caso, gente, eu até espero que seja um produto que transfira, porque é mais hidratante. Principalmente aqui na ponta do meu nariz e queixo, acho que ele vai transferir. Mas vamos lá, né? Vou colocar assim, ó. Ó, gente, deixei a luz bem baixinha para vocês verem o tanto que ela transferiu, ó. Só aqui, bem pouquinho. Confesso para vocês que eu até achei que ia transferir mais aqui, ó. Acumulou de novo um pouquinho, tá vendo? Então eu vou vir, ó, ó. Aí ele sai um pouquinho mais. Mas, sinceramente, eu achei que ia transferir mais que isso aqui. Vou colocar aqui meu cabelo, segurar para trás, para a gente fazer o teste da água. E aí é muito louco, porque é um produto à base d'água. E aí, na minha cabeça, eu penso, se é à base d'água, eu vou jogar água, vai derreter. Mas não é legal a base derreter, né? Eu vou pegar outro pedacinho de papel aqui, limpinho, sem nada, para a gente colocar aqui embaixo e colocar a água. Gente, já tem umas gotinhas escorrendo aqui. É muito engraçado. Eu vou até aproximar um pouquinho, ó. Espero que não fique estourado. Mas tá vendo que a gota da água fica por cima da base. Ela não penetra no meu rosto, não escorre, não derrete, não fica tudo branco. Vou colocar assim, ó. Para ver se sai. Ó. Aqui no canto do nariz, que é um lugarzinho safado, né? Jesus. É, aqui perto do olho, ele transferiu muito pouquinho. Eu não sei nem se vai dar para ver aí no papel. Então, onde fica mais úmido, mais molhadinho, talvez transfira um pouco. Mas assim, é muito engraçado. A base fica e a água, toda a água, a gota da água fica por cima dela. Vou secar aqui meu rosto todo, dando umas batidinhas do papel, para fazer o teste do flash, que eu odeio, viu? Eu já vou dizer logo que eu não gosto, não. Gente, eu sou muito difícil de tirar foto com flash. Mas, sempre que eu posto vídeo e não boto o bendito teste do flash, vocês me falam aqui. Vou vir aqui com a esponjinha de novo, só para sentar tudo no lugar, mas assim, está normal. Vamos logo fazer esse teste do flash, para vocês saberem se o trem estoura ou não. A gente fica tão linda na foto com flash, né, gente? É uma coisa de outro mundo. Então, eu acho que não, gente. Ela não estoura no flash. Olha, eu estou bem chocada com essa base. Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. Essa base aqui custa R$ 59,90. Eu não achei uma base muito barata, mas eu achei a base incrível. Ela dá um efeito, segundo a pele, muito bonito no rosto. Então, valeu, sabe? O que eu paguei. Eu achei um produto muito bom. R$ 59,90 não é muito barato? Não é, mas eu gostei. Eu vou ler para vocês a descrição do produto lá no site, olha só. Pele natural hidratada todos os dias é o que você encontra na base aqua hidratante da quem disse Berenice. Sua fórmula possui alta concentração de água para peles sensíveis, o que proporciona uma sensação de frescor, acalma a pele e mantém a pele hidratada por até 8 horas. Sua textura leve não marca os poros, as linhas de expressão, uniformizando o tom da pele com acabamento natural e confortável. Ela também tem FPS 15, que previne o envelhecimento da pele e um ativo que estimula a produção de ácido hialurônico. Eu gostei muito da cobertura, do acabamento que ela dá. Parece que você não tem nada no rosto, tipo, sentindo assim. Parece que eu não tenho nada. E a minha pele está super uniforme. Vou pegar um pozinho, só dar umas batidinhas aqui, ó. No nariz, no queixo e um pouquinho na testa. Só para vocês verem melhor o acabamento, tá vendo? Eu já gosto desse centro mais sequinho e o resto normal. Geralmente, eu finalizo a maquiagem, passo máscara, total, um monte de coisa, mas eu vou finalizar assim. Se você gostou, então não esquece de clicar no gostei, deixa o seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima! Tchau!